é só a gente adquirir nesse disco em que o floyd igual num lote de leilão mas olha o que que o pessoal fez olha aqui a inteligência colaram adesivo bem na capa bem na capa no disco essa parte aqui ó já era para tirar lá na hora o disco tava muito úmido a capa tudo disso tava úmido tava chovendo era tarde então facilitou bastante pra sair muito fácil isso aqui sai muito fácil não precisou fazer força nenhuma quase pra sair essa parte mesma coisa aqui do lado e aí aqui em casa agora à noite um tempo mais seco a consistência está melhor e demorei uma hora pra tirar isso aqui uma hora pra tirar essa parte agora vou tentar voltar aqui porque só nessa filmagem já grudou mais um pouco aqui depois eu mostro os discos que vieram e aí